O sonho desses caras é ver o desenho no chão O sonho desses caras é ver o desenho no chão Violendo cifrão, minha arte é feita a mão Luz, câmera e ação, bem-vindo ao show do milhão Milhão do flow, me sinto rancho, muito pronta qualquer carro Fala que o TZ é de outro mundo, fala que o TZ é o mais vagabundo Eu prometi que ia fazer barulho, vai lá no MDL, eu provo tudo Minimo, mínimo, menor é manter o próprio ritmo Ritmo, todos os meus faixas são público crítico Entende o porquê de eu ser o melhor nisso Fumando vários balão da piz Levando sempre a vida na riz Se tu tentar ficar fodido e sem cara Ritmo de sempre, balão sobe na favela Jogando tipen, jogando tipen na voz Todos os meus mano, sabe são faixa preta E se tu tentar, sabe que fica sem cara Para o balão, subindo, para os irmão Que não tão aqui, saudade no coração Ódio na minha mente, sabe que eu tô tranquilão Direita varo o pente Tchau 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 Tchau